Por volta das 16 horas da tarde desta segunda-feira, na Rua das Andorinhas, no bairro Planalto, o incêndio acabou tomando conta de uma residência de alvenaria. O corpo de bombeiros atuou no combate às chamas. Havia bastante fumaça no depósito dos materiais, bastante roupa queimando, os vidros já tinham quebrado, o teto tinha cedido, mas a casa acabou não sendo totalmente afetada, é uma residência que já tem uma certa idade. É bastante material apenas que foi coletado e que a gente está retirando aos pouquinhos para fazer o rescaldo. Embora o trabalho do corpo de bombeiros sendo realizado com dois caminhões para o combate às chamas nesta residência, felizmente não pôde se salvar nada da família que aqui mora. Mas a notícia positiva é de que não havia ninguém no imóvel. Entretanto, a família se emociona em ter perdido tudo neste incêndio. Eu estava ali trabalhando, daí meu irmão foi lá contar para mim, ele também estava trabalhando, daí minha mãe tem depressão, daí ela foi morar lá com a minha tia, ela fez. Daí, chegando, estava assim. Imagina-se como começou em sempre. Não, não, não imagino. Qualquer doação pode ser realizada diretamente com a família pelos telefones 469-8827-7829 ou 469-9970-0565.